Olá meus amores, estou gravando aqui agora, sem mão gente, haha, pra gravar pra vocês, peraí, o meu dia a dia, e também hoje vai ter o aniversário de meu primo, então eu tenho que gravar pra vocês, comprando o presente dele, que eu ainda não decidi qual vai ser, e também meu amigo da Marisa, ele vai me maquiar, porque ele é um maquiador profissional, e gente, ele arrasa, e eu falei com ele pra ele me maquiar hoje, então ele disse que vai me maquiar, então aí quando eu chegar em casa, só escolher a roupa, e também dar um grau nesse cabelo, né, que ontem tava bonito, só que hoje não tá tanto, mas aí eu vou falar com ele aqui agora, vou ver com minha amiga, pra minha amiga falar com ele, que eu tô sem o número dele, mas pra ver se ele vai me maquiar mesmo ou não, né, bora ver, então agora deixa eu ir, quando eu estiver lá na praça de alimentação comendo algo, eu volto aqui pra falar com vocês, tá bom, e depois eu conto a vocês esse truque aí de gravar sem as mãos, calma, depois eu conto. Prontinho, amores, agora eu vou comer, botei meu celular ali, e eu vim hoje aqui no KFC rapidinho, porque eu só tenho 20 minutos, que eu tava fazendo algumas coisas lá na loja, precisam também me maquiar, porque além de eu trabalhar lá, eu tô fazendo um curso agora, então, bora lá, né. Comprei uma coisa que não é muito saudável, mas é porque eu tô com pouco tempo, então eu tenho que comer rápido. Então, amores, voltei, vim aqui na C&A comprar um presente pra meu primo, né, que eu não vou de mão vazia, né, ainda mais agora ele sabendo que eu sou iotuber e tudo, então eu não vou de mão vazia, aí eu vou procurar aqui, ah, já sei onde é a parte masculina, então eu vou lá na parte masculina, ai gente, tem muita gente aqui, peraí que eu já volto, senão eu vou gravar um bocado de gente, peraí, peraí, já volto. Deixa eu ver, diminuiu, pronto, diminuiu, agora eu vou lá na parte masculina ver uma blusa pra ele, ou então alguma calça, alguma coisa do tipo, pra dar de presente, ele tá fazendo 18 anos, gente, festinha de 18 anos, pois é, ou então até um boné também, bora ver, né, bora ver, eu nem sei qual é o tamanho que ele veste, só as camisetinhas aqui massa, ó, de R$29,90, aqui ó, as camisetinhas massa, de R$29,90, mas eu quero ver uma bem top, entendeu? Bem top mesmo, então, eu vou ver aqui e também vou dar uma olhada nesses bonés aqui, ó, peraí, deixa eu mostrar pra vocês, vou dar uma olhada também nesses bonés, ó, que eu já gosto de usar, aí é R$35,90, aqui não tá caro não, aqui ó, aí eu não sei se eu levo um boné, tá vendo? Tá vendo? Ou se eu levo, a blusa, a pena que eu levar o boné e a blusa também dá barato, pelo que eu ia comprar aqui também achei outras, aí eu tô sem saber, aqui ó, deixa eu ver, tem cada uma massa aqui, só que eu não sei escolher roupa de homem, gente, eu não sei, aí como é que eu faço? Ó essa do Flamingo, ó, tá bonita essa também, tem essa daqui, ó, massas, essa aqui também, ó gente, ó que massa, tá na moda agora, aí eu não sei, gente, qual que eu dou, ó essa, se essa não fosse tão cara, eu pegava ela pra ir, ó, ó, mas eu vou dar uma olhadinha aqui, aqui também tem mais, ó, eu vou olhar as estampas pra ver qual que ele gosta mais, eu sei que ele não gosta de assim, ó, tipo assim, ele, eu sei, eu nunca vi ele vestindo essa assim, então eu vou dar uma olhada assim, ó, eu acho que eu vou levar uma dessa pra ele, pronto, já tá certo, eu vou levar uma dessa, agora só falta eu achar o tamanho dele, eu acho que o tamanho dele é M, eu acho que o tamanho dele é M, porque ou é G, porque ele é maior do que eu, bem maior do que eu, né gente, eu só não, eu vou pegar M e vou abrir aqui pra vocês e mostro pra vocês, tá bom, você é M mesmo, aguardem dois minutinhos aí que eu já volto. Essa M tá muito pequena, eu acho que em mim fica tipo um vestido mais neio e tem que ser maior, ainda não é essa M. Ai meu Deus, eu vou dobrar aqui daqui a pouco pra botar no lugar, eu vou ver, eu vou ver se é aquela primeira estampa que eu olhei, se tem a M, se tiver eu acho que eu vou levar da primeira estampa. Bora lá, né? Vou botar aqui em cima. Poxa, mas elas são tão bonitas. Aqui tem mais, ó. Mas eu acho que ele não vai querer dessas, né? Floridas, se for um florido escuro. Mas o florido escuro tem assim, ó. Essa é batendo. Deixa eu ver. Tá de R$49,90. Eu vou segurar ela. Vou mandar a foto pra minha mãe também pra ver o que é que ela acha. Porque eu não conheço muito ele, gente. Isso é só o trabalho na minha vida. Eu não saio. Tipo, antigamente a gente brincava tudo, todo mundo junto. Só que agora eu não saio. Minha vida é só trabalho, 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 trabalho. E mais trabalho, então eu não sei, gente. O que é que ela veste, eu não sei. Entendeu? Eu não sei. Já é muito tempo. Sei sair assim, sabe como é isso? Mas é muito tempo já. Deixa eu olhar aqui. Aqui, achei uma outra camisa G. Vou pegar aqui e volto. Essa aqui também tá bonita. De R$39,90. Deixa eu pegar. Ai, gente. Eu tô gravando, tô com a mão só. E o negócio tá cá no alto, ó. Como que a pessoa pega é só descer. Aqui. Não, acho que eu vou levar essa. Essa com certeza ele vai gostar mais, ó. Já tá certo. Eu vou levar essa. Deixa eu botar essa aqui. Pronto. Já tá certo. Vou levar essa pra ele. Nem sei que horas é o aniversário. Eu vou levar essa. Pronto. Presente comprado. Agora, bora pra fio, ó. E eu não vou comprar mais nada aqui, não, gente. Eu só vou mesmo. Só pôr o presente dele mesmo. Pra não ir de mão vazia, né? Mas aí eu já peguei. Agora eu vou levar essa. Não vou gravar lá no caixa porque tá muito cheio. Pra não ficar gravando as pessoas. Então, quando eu chegar em casa, eu volto e mostro pra vocês. Tá bom? Tchau. Amores, eu vou lá na Marisa. Pelo menos agradecer ao menino que ia me maquiar. Porque eu não vi ele aqui no local onde se maquia a Ana Marisa. Então, oi, oi. E aí? Então, eu vou ter que ver se ele tá aqui, né? Pra talvez agradecer. Porque ele ia me maquiar gratuitamente, gente. E o bichinho falou que ia ficar até seis horas aqui. Ali ele. Deixa eu agradecer a ele aqui, gente. Porque não vai dar tempo. Ele vai embora seis horas. Ei! Você vai embora seis horas, né, Bem? Vai dar tempo de tirar esse reboco aqui e fazer outro? Ai, gente, que maravilhoso. Peraí, deixa eu só mostrar. Essa pessoa antes de eu me maquiar. Olha, gente, que maravilhoso. Tudo bom? Não trago nesse rosto. Vamos embora. Ó, já tá... Você tá vendo que tá rebocado. Mas mesmo assim, gente, a mulher que quer divar na festa sempre vai querer mais, né? Aí, quando a gente quer mais, a gente procura quem? Olha lá. A aula, assim, querido aula, pra dar um jeito, aí dar umas acertadinhas, isso tudo. Ai! E fazer aquela make que você vai... Aguardem. Confiem. E tenham paciência, porque ele vai fazer um milagre nessa pessoa. Daqui a pouco, vocês vão ver o resultado. Vou gravar um pouquinho do que ele tá fazendo, mas o resultado final mesmo, vocês só vão ver lá no aniversário e na foto que ele vai postar lá no Instagram dele. Então, vai estar aqui na descrição. Vocês sigam ele lá, tá bom? Vem aí. Se não tiver, bota mais em cima. Tá perfeito. 4 segundos, Jaji. E a voz? Você tirou, né? Ah, minha filha, aí é tudo editado. Então a gente pode comer. Eu também tenho. Ah, porque eu cheguei aqui. Não, não sei que tem boa. Quer o meu? Não. Ah, pois ele tá me trazendo pra mim, ela é ótima. Bia. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Então, amores, terminei a minha make O que vocês acharam? Ó Ó aí, ó Gente, tu sabe como ele é perfeccionista Mas e aí, gente O resultado, o que vocês acharam? A pele, o olho O delineador Mas é claro que essa parte vai estar desfocada Aqui no vídeo Porque vocês só vão ver lá na festa E não dá pra ver totalmente porque a festa vai estar escura Então a foto oficial vai estar onde? No meu Instagram Que é arroba queridoau Que vocês podem estar olhando lá e visitando Sabendo um pouco mais do meu trabalho E eu vou postar, tá? Só acompanha os stories que eu vou postar lá O antes e depois dessa maravilhosa, gente Pessoa especial Que veio para brilhantar a vida das pessoas Veio para trazer luz, paz E muito amor pra vocês E foi um prazer, viu? Foi um prazer meu Ó quem disse que veio pra brilhar Ó o que fez em mim, gente Ele voltou muito iluminador Muito brilho Muito luz Muito sorriso, gente Obrigada Obrigada você E por favor, vai lá no Instagram Agora eu não vou tomar mais o tempo dele Porque ele precisa sair, gente Hoje é sábado, bora? Vamos Só aí você se arrumar pra essa festa Vou me arrumar sim Dá tchau, amor Tchau, tchau E por que tá vazio? É a piscina de medicina Coisa mais ruim Mas é isso Por enquanto eu não vou fazer nada Vou esperar aí cheia A festa que eu não conheço Ninguém da liberdade Só meu primo mesmo Mas vamos aguardar, né não? Vamos aguardar A festa que eu não conheço Tinha amores, cheguei em casa Olha a menina que ele quer se mostrar Tá com saudade de aparecer? É Dá boa noite Manda você depois Pronto Então, meus amores O vídeo foi esse Fui lá comprar o presente de meu primo Você viu que eu gravei um pouquinho da festa Se eu ver que ficou pequeno novamente Eu continuo amanhã Se não Dê seu like Compartilhe E divulgue no canal Um beijo Fique com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau